E olha só, gente, seguem na penitenciária de Presidente Prudente, lá no distrito de Montalvão, as duas travestis que tiveram a transferência autorizada para um presídio feminino. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Repórter Rubens Nakato está em frente à penitenciária e ao vivo tem algumas informações para a gente. Nakato, bom dia para você. Alguma novidade, alguma previsão sobre a transferência? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, sobre a transferência determinada pelo Supremo, tanto a comarca de Tupã, por onde tramita o caso, quanto a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, informaram que não receberam nenhum parecer oficial ainda, reforçando sobre essa transferência. Essas duas travestis que vão ser transferidas, a determinação foi pelo Tribunal. pelo Supremo Tribunal Federal é para uma unidade prisional compatível com o gênero, ou seja, elas devem ir para uma prisão feminina. Elas estão presas desde dezembro de 2016, aqui na penitenciária de Presidente Prudente, no distrito de Montalvão. O advogado de uma das travestis disse que ela sofre todos os tipos de influências psicológicas e corporais e que estaria aí, e que está numa cela com 31 homens, enquanto a capacidade ainda de acordo com o advogado seria aí para 12 detentos. A decisão do Supremo é do ministro Luiz Roberto Barroso, como você disse, Casa Grande, com base no Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Entre os direitos assegurados estão que as travestis devem ser chamadas pelo nome social, contar com espaços específicos e tem ainda a permissão de manter cabelo e outras características de acordo com a orientação sexual. Nessa resolução também é garantido aí o direito à visita íntima, viu, Casa Grande? Como eu já disse, reforçando, portanto, essa transferência ainda não tem um parecer oficial da SAP. A gente continua acompanhando esse caso. Volto com você. É um assunto que está ganhando repercussão nacional, inclusive, né, Nakato, por conta de ser aí algo não muito comum de ser debatido aqui, não só na região, como em todo o país. Uma informação importante para quem está em casa é a seguinte, tem aquela, tem uma dúvida ainda sobre essa questão do gênero, então a informação que se tem extra-oficial é de que caso essa travesti não operada seja transferida, será para uma ala específica de travestis em um presídio masculino. Caso ela seja transexual, ou seja, tenha passado por uma operação, aí sim iria para um presídio feminino. Obrigado, Vila Nakato, pelas informações aí ao vivo da Penitenciária de Prudente.